Olha gente, acabei de retirar o selo, brasão brasileiro, um dos símbolos nacionais, viu juventude, símbolo nacional. Isso aqui é a riqueza, hein? É. Concepção, Palácio do Itamaraty, dia 1º de janeiro de 2023. Olha o convite oficial. Inep? É. Deixa eu ver, cara, mentira. Um momentinho. Ilustríssima Senhora Carmen Silva Ferreira. Pode mostrar a tua também? Por favor, Preta, querida. Com certeza. Ai. Ai, peraí, deixa eu tirar uma sombra. Preta, vira um pouquinho pra lá, porque é isso. Peraí. Bom, Janice Ferreira da Silva, Preta Ferreira, entre parênteses. Pra recepção em que o Lula e a Janja receberão todos os chefes de Estado mais importantes do mundo. Eu queria perguntar pra vocês duas. Primeiro pra Carmen. Carmen, como é que você vê essa... Você tá no meio dessa... Porra, desse momento mais importante da história do Brasil. Primeiro, eu me vejo como uma verdadeira representante do povo, né, da classe social trabalhadora, que defende esse país, que luta por justiça nesse país e, acima de tudo, por direitos sociais. Eu me vejo aqui, não a Carmen Silva, a Carmen Silva, que representa muitos. E eu quero, assim, primeiramente, representar a minha família, que foi muito humilhada. Meus amigos que me apoiaram. Então, todos vocês que sempre apoiaram a minha causa, que sempre estiveram junto comigo, dentro do movimento, MSTC, lutando por moradia digna, lutando por direitos constitucionais. Eu estou aqui representando vocês. Não é Carmen Silva que está aqui. Quem tá aqui é uma parte do povo brasileiro. Obrigada, Carmen. Agora, preta, meu amor, você podia falar pra você o que é que representa esse momento? Ah, eu acho que... Mãe até já resumiu bastante, né? Mas é sentido de justiça, sabe? Tá aqui hoje de fazer jus ao justo mesmo. Porque não é por mérito, não é por luta, porque nós transformamos esse país. Então, eu dedico também estar aqui hoje a minha família, principalmente a Lóris, que não tá aqui mais entre nós. Mas hoje é uma resposta também pra dizer que nós somos capazes de estar em qualquer lugar, sim. Principalmente aqueles que foram muito humilhados pra nunca desacreditar da sua luta, da sua capacidade. Agradeço também ao MSTC, que me forjou quanto mulher na luta. Mas eu também estou aqui hoje representando muitas mulheres pretas, principalmente as encarceradas. representando também minha mãe, a violência que todas as mulheres pretas sofrem, né? Nesse país. Estar aqui hoje é só mais uma resposta de que nós somos foda e que vai vir muito mais coisa por aí. Estar aqui hoje é mérito.